Música Boas pessoal, daqui é HatRat Hoje trago-vos algumas dicas para vos ajudar a perceber se está ou não na altura de fazer um upgrade à vossa placa gráfica Sendo assim, quando é que devem comprar uma nova placa gráfica? Quando a vossa não vos permite jogar o jogo que vocês querem na qualidade que vocês querem Ponto, simples, podia já acabar aqui o vídeo, é que realmente a ideia é essa Mas não, não é assim tão simples No fundo a ideia é essa, mas antes de mais é preciso confirmar que se aquilo que está a limitar os vossos jogos decorrerem Ou decorrerem à qualidade ou aos frames que vocês querem, é ou não realmente a placa gráfica Para isso é preciso software de monitorização e o pessoalmente que eu uso é o MSI Afterburner juntamente com o River Turner Aqui no MSI Afterburner vamos então aqui ao botão de Settings Depois no separador Monitoring e essas são as opções que o software pode controlar e vocês vão poder ver enquanto jogam E depois de colocar o visto temos que garantir que esta opção aqui está também marcada Ok? Para poderem ver enquanto jogam E marcam isto nas opções importantes, CPU Usage, Memory Usage também é importante, Frame Rate E depois recomendo vivamente nas primeiras vezes o marcarem em todos os núcleos do vosso processador também Para terem a certeza se o jogo está ou não a aproveitar todos os núcleos do vosso processador E basicamente é só isto, simples, fácil e rápido Convém também se alientar que a necessidade de processamento gráfico varia drasticamente de jogo para jogo Ok? E mesmo dentro do mesmo jogo, às vezes alguns patches, alguns updates fazem variar em grande parte também Essa necessidade de processamento gráfico, não acontece sempre, mas acontece às vezes Portanto a primeira coisa que temos de confirmar é sempre lá que a gráfica está a trabalhar a 100% Ou a 99%, às vezes aparece a 99% Mas o importante realmente é que trabalhe pelo menos sempre acima de 90% E para isso é importante desativar o V5 sempre em qualquer jogo Caso contrário, isso estará a limitar os frames e consequentemente não conseguem ver se a gráfica não trabalha a 100% Por estar limitado pelos frames ou por outro motivo, que é isso que nós vamos tentar descobrir E portanto, sendo assim, se a gráfica estiver sempre a trabalhar abaixo de 100% Independentemente da quantidade de frames, significa uma de duas coisas Ou o jogo está terrivelmente mal otimizado, que infelizmente acontece às vezes Ou então, vocês não conseguem ter mais frames naquele jogo Não por causa da placa gráfica, mas muito provavelmente Por outro componente, neste caso o processador É quase sempre o culpado quando a gráfica não trabalha a 100% Por outro lado, se a gráfica trabalhar sempre ao máximo da sua capacidade E ainda assim vocês não conseguem jogar os jogos que vocês querem Significa que não há nada mais no computador que esteja a impedir o vosso jogo correr mais suavemente Com mais frames, se não a própria placa gráfica E sim, nova placa gráfica Outro motivo para quererem fazer o upgrade ou necessitarem de fazer o upgrade Para uma nova placa gráfica é a compatibilidade Se estiverem a usar uma placa gráfica muito antiga É provável que ela não suporte o DirectX 12 Ou mesmo o DirectX 11 suporte apenas o DirectX 9 E esse pode ser o motivo para terem a certeza de qual o DirectX que a vossa placa gráfica suporta O Google é vosso amigo, mas ainda assim podem utilizar um atalho no Windows Através da opção Executar Escrevem DXDiag e conseguem lá ver qual o DirectX está a ser suportado Ainda assim, convém lembrar que o DirectX 12 está disponível apenas no Windows 10 Portanto, se estiverem a utilizar outro Windows Mesmo que suporte o DirectX 12 a vossa gráfica, não o vão usar E como em tudo, há uma diferença entre precisar e querer Aqueles que não precisam No sentido de que a placa gráfica que tem suporta todos os jogos Sem problemas nenhuns, com boa taxa de frame e boa qualidade Mas que ainda assim querem passar para o nível seguinte Querem passar de uma placa gráfica de entrada para uma de nível médio Ou uma de nível médio para uma high-end Existem alguns truques e dicas também E nesse caso, o que eu sugiro é verem o máximo de comparações possíveis na internet Perca o tempo com isso No fundo vão estar a gastar possivelmente algumas centenas de euros Portanto, escolham bem Recomendo alguns sites para isso Os que eu mais utilize são o GPU Boss Guru 3D Video Card Benchmark PC, Perspective Entre outros, mas esses são os que eu utilizo mais Outro detalhe é que O dinheiro que vão investir Deve compensar o aumento de desempenho que vão ter Raramente É mesmo muito raro acontecer Eu não me lembro da última vez que aconteceu Pelo preço da vossa anterior gráfica No ano a seguir Poderem gastar o mesmo e ter um aumento significativo de desempenho Isso nunca acontece Uma boa escolha de uma placa gráfica Significa que vocês irão poder usá-la À vontade durante dois ou mesmo três anos E continuar a correr todos os jogos que vocês querem Ok? Se for pelo menos uma placa gráfica de nível intermédio É isso que deve acontecer Por exemplo, não faz muito sentido Meramente do ponto de vista de custo-benefício Passarem uma GTX 760 para uma 960 Ou então de uma R9 270 para uma R7 370 Elas custam A nova versão saiu para o mercado Mais ou menos ao mesmo preço que a versão anterior Mas o aumento de desempenho, ainda que seja algum Não justifica voltar a gastar um ano E tal depois, novamente o mesmo valor Já quando estamos a passar A subir de classe em placas gráficas Têm uma placa gráfica de nível intermédio E querem passar para uma high-end Aí qualquer altura é indicada Porque uma placa gráfica de nível intermédio Custará sempre muito menos Que uma placa gráfica high-end E portanto, em qualquer altura Parece-me a mim que a uma boa altura Se quiserem dar esse passo Lembrando aqui E este alert é muito importante Que se vocês tiverem uma placa gráfica De nível de entrada ou de nível intermédio E estiverem a passar para uma besta Como a 980 Ti, por exemplo Ou uma R9 396 Lembra-se de uma coisa Da mesma forma que pode eventualmente O vosso processador estar a atrasar A gráfica agora Mesmo que isso não aconteça Com a gráfica atual Ao fazerem um salto tão grande Pode o vosso processador Que sempre foi suficiente para esta gráfica Não ser para a próxima Portanto, aqueles que estão a pensar Em dar um salto muito grande Na classe de placa gráfica que têm Lembrem-se que podem ter que juntar Ao orçamento não só os 500, 600 ou 700 euros De uma nova gráfica high-end Mas possivelmente um novo processador Uma nova motherboard E quem sabe, como estamos a passar De um componente para outro Que tem muito mais potência Até mesmo de uma fonte de alimentação Ok? Portanto, para aqueles que querem passar A aumentar de classe de placa gráfica Não é apenas a placa gráfica Que pode ser necessário comprar É tudo o resto à volta Bem, e estes foram as minhas dicas Para aqueles que querem comprar Uma nova obra gráfica Ou não sabem sequer Se é isso que precisam Para o novo PC Portanto, eu espero ter ajudado Alguns de vocês E para não variar Se tiverem gostado Carreguem gostos Se não gostaram Não gostam Subscrevam E até à próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho